Senhor presidente, mesa diretora, deputadas e deputados, ouvintes, galeria, imprensa, serventuários. Inicio aqui dando boas-vindas à visita hoje dos alunos da UNB, do oitavo ao décimo período de direito, liderado ali pelo nosso professor Murilo do Ailibe, que está conduzindo aí a visita dos estudantes à nossa Assembleia Legislativa do nosso Estado. Inclusive, presidente, eu estava até fazendo aí um requerimento para que essa participação dos jovens, dos alunos, seja mais efetiva no Parlamento, aqui na Assembleia, para que possam ter noção do que é o Parlamento Estadual, para que serve, quais são os nossos compromissos que nós devemos desenvolver aqui na Casa. Então, boas-vindas a todos os alunos que estão ali. E também nós temos o assessor nosso, Alice Ceroniando, nosso querido Ramiro. Obrigado, Ramiro, por estar aí conduzindo aí nas dependências da nossa Casa. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, queria aqui ressaltar aqui um requerimento antigo do nosso deputado federal, Josimar Maranhãozinho, como é conhecido. Mas eu gostaria de dizer aqui, alertar, sobre a disciplina do homem. O que norteia as ações e o comportamento do homem é a ética e a gratidão, deputado Ariston. Por uma questão meramente ética, nesse momento, levo ao conhecimento dos meus pares que o governo do Estado está concluindo mais uma unidade do Colégio Militar na cidade de Açailândia, na região Tocantina. Chamo atenção, senhor presidente, que foi feito um acordo, na legislatura passada, do governador e o deputado Josimar, que até então, na época, fez o registro através de um requerimento da sua autoria, número 340, barra 2018, que vou ler aqui, mais à frente do meu registro, do nosso pronunciamento. Chamo atenção, senhor presidente, apenas para colocar os pingos nos rios, no passado, bem próximo, o vereador Elion Mar, tomou a iniciativa, com vários vereadores, de pleitear essa unidade ao então deputado Josimar Maranhãozinho, do PL, presidente do nosso partido, hoje deputado federal, que fizesse uma solicitação formal ao governador do Estado, senhor Flávio Dino, para que fosse construída uma unidade do Colégio Militar, na cidade de Açailândia, mais precisamente, na Vila Ildemar. O colégio ao qual nos referimos, só está sendo construído no local, sugerido pelo parlamentar, o que não tira o mérito da iniciativa. agora alardeiam pela cidade, lá em Açailândia, que um outro parlamentar seria o autor da relevante iniciativa. Apresento aos senhores a indicação do deputado Josimar de Maranhãozinho, que joga por terra todo e qualquer argumento de que o deputado Josimar não seria o autor da matéria. Ora, gente, vejamos, ali foi construído, na época, um acordo, antes de efetuar o registro, antes de fazer a indicação com o governador por problemas de licitação, dotação orçamentária, enfim, a construção dessa unidade tão importante para aquela região, da região Tocantina. Aqui está a presente matéria devidamente protocolada e aprovada de forma unânime por esta Augusta Casa. Presidente, Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos nesta Casa com muita maestria, portanto, tenho a convicção de que o Parlamento é muito maior do que a rubrica em determinada matéria de iniciativa desse ou daquele parlamentar. Entretanto, por dever de justiça, venho a este púlpito dizer ao Maranhão que a rubrica posta na matéria é do deputado Josimar Maranhãozinho, como é conhecido, e que não há nenhuma inverdade como tentam pregar ao povo assailandense. Independentemente do autor da matéria, o Colégio Militar Tiradentes terá um papel importante na formação de cidadãos e cidadãs assailandenses que terão um ambiente de estudo organizado, disciplinado e respeitoso. Quem ganha com isso não é nem os autores da matéria, mas sim o povo de Assailândia. E aqui, senhor presidente, eu vou ler aqui a indicação número 340 de 2018, que nos termos do artigo 152 do Regimento Eterno na matéria legislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que depois de ouvir da mesa, seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo governador do Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando providência no sentido de determinar que seja analisada e alocada a fonte de recursos com vistas à criação e instalação de uma unidade no Colégio Militar da Polícia Militar do Estado do Maranhão, no bairro da Vila Iudemar, no município de Assailândia. Considerando ser esse o caminho capaz de levar o futuro policial a uma formação adequada, é a escola. O município de Assailândia, cujo índice populacional está estimado em mais de 110 mil habitantes, fontes fornecidas pelo IBGE, tem na sua localização as margens da BR-222 e 010, fatores relevantes que produzem uma dinâmica econômica social e política, que, devido a esses fatores, crescem paralelamente o número de crimes. Devido às mazelas sociais, políticas e econômicas no Brasil, que conduziram um cenário de insegurança, com a Assailândia não foi diferente. O policial militar acaba assumindo um papel relevante, devido à expectativa que a sociedade deposita nele para liderar a solução dos problemas. problemas. A escola militar, objeto de nossa propositura, do deputado Josimar Maranhãozinho, na época, se destaca diante da sociedade pela qualidade do ensino, preocupação com a formação da criança, no sentido de oferecer disciplinas que os tomem verdadeiros cidadãos patriotas. Portanto, a polícia precisa ser bem formada, portanto, a polícia precisa ser bem formada e bem preparada para o seu ministro. Senhor presidente, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, plenário Najib Eichel, aí foi feito no então Josimar de Maranhãozinho, que era o segundo vice-presidente da Casa, em 23 de maio de 2018. Portanto, senhor presidente, fica aqui o nosso esclarecimento à população de Assailândia, porque aqui, de vez em quando, aparecem algumas pessoas que esquecem a ética, esquecem a sua própria compostura, esquecem aqui a convivência entre os colegas e ficam pregando coisa nos interiores que não condiz com a realidade, alegando, falando que projetos que não foi da iniciativa de A ou de B, puxando para si como se a população fosse desinformada. Senhor presidente, fica aqui o meu registro e de protesto também a alguns parlamentares que têm que ter, têm que usar a ética e saber que aqui, apesar de ser uma casa constituída por diversas ideologias, pode-se dizer até o antagonismo, nós temos que ter respeito por isso, para poder criarmos aqui uma convivência de bem-estar, não de mal-estar, para que não sirva de maus exemplos à nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. presidente. Tchau,